Música Diretamente de Nova York MC Tiozinho apresenta a dança da minhoca Iô, 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 aos quatro cantos de São Paulo, na fita MC Tiozinho Lá em Nova York eu aprendi essa dança muito louca, essa dança muito doida Pegada americana ninguém nunca viu, agora eu tô lançando aqui no Brasil Mas foi lá em Nova York que eu aprendi essa dança muito louca, essa dança muito doida Pegada americana ninguém nunca viu, agora eu tô lançando aqui no Brasil Dança, dança, dança é a dança da minhoca Dança, dança, dança é a dança da minhoca Música 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 Lá em Nova York Música 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 Dança, dança, dança é a dança da minhoca Música 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 Dança, dança, dança é a dança da minhoca Dança, dança, dança é a dança da minhoca Música 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 Música